Ai, 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 mais uma pra elas se envolver sem crise É a nova geração da putaria Todo final de bolha novinha, fortalece geral Ela é o que? Xereca do mal Xereca do mal Xereca do mal Ela é o que? Xereca do mal Xereca do mal Xereca do mal O belga já ficou louca novinha, já me darada novinha, safada de tu passa mal Vem safada, vem safada, vem pra sentar no pau Vem safada, vem safada, vem pra sentar no pau Vem safada, vem safada, vem pra sentar no pau Vem safada, vem safada, vem pra sentar no pau Aponta pra sua amiga, que adora pau Aponta pra sua amiga, que adora pau Olha o que? Xereca do mal 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 Aponta pra sua amiga, que adora pô Olha o que? Jereca do mal Bailão, favela, só bandelão Xerequinha, vem chamo xerecão Xerequinha, vem chamo xerecão Fica de quatro a posição, a Vice do Cradão Fica de quatro a posição, a Vipe do Cradão Xerequinha, vem chamo xerecão Mais uma pra ela se envolver sem crise É a nova geração da fumaria Pra mim você é o mais pica danado